Bom dia, crianças! Bom dia, professora! Ué, cadê a Jéssica? Cheguei, professora! Cheguei, cheguei, cheguei! Meu Deus, Jéssica! O que que é isso? O que que aconteceu, Jéssica? É, professora, é que choveu, aí depois tomou, aí alugou tudo e eu me molhei, não consegui passar. Mas eu cheguei, eu cheguei! Alugou, Jéssica! Não é alugou, Jéssica, é alagou! Mas tudo bem, já chegou? Vamos começar nossa aula de hoje. Meninas, hoje vamos ter um teste de matemática. Opa! Matemática! Teste de matemática! Ai, meu Deus, tô ferrada! Quem vai responder? Eu, meu, meu, meu! Isso, professora! Ela, ela, ela! Ah, qualquer pessoa, menos eu! Então responda você, Jéssica! Ah, professora, logo eu, é tudo eu nessa sala! Ah, mas você tá muito fácil, Jéssica! Pra você! Vai, Jéssica, você consegue! Sete mais três! Ah, realmente, essa daí tá muito fácil! Sete mais três é igual a... Setenta e três, professora! Nossa, Jéssica, tá tudo errado! Errado! Errado, tá erradíssimo! Responda você, Naila! Claro, professora, tá muito fácil! Aham, eu só quero só ver se tá fácil mesmo! Sete mais três... Sete mais três é igual a dez! Hã? Dez? Mas é sete... Sete... E três, e três, e três... Uai, mas não é setenta e três? É só tirar o dez! Dez? Só tirar o mais! Você me confundiu! Jéssica, é só você estudar mais! Muito bem, Naila, parabéns! Isso mesmo! Dez, Jéssica, e você tem que estudar mesmo mais! Por isso, Naila, você ganhou um presente! Olha só essa caixa de lápis de cor! Ah, agora vamos pro teste de português! Teste de português! Ai, hoje não é o meu dia! Ah, professora, eu amo português! Essa é a Jéssica! Menina, aqui tá as vogais! E está faltando algumas! Eu quero ver quem vai responder pra mim! Jéssica, sai debaixo dessa mesa e responda! Ah, professora, logo eu tava tão escondidinha! Vai, Naila, eu já fui uma vez! Jéssica, para de enrolação! E diz quais que tá faltando aqui! Ah, Jéssica, mas essa tá muito fácil! Ih, você acertou! Êêê! Muito bem, Jéssica! Ui, que está faltando mesmo! Hum! E qual é a próxima, Jéssica? Ai, meu Deus, tô enrolada! Uh! 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 Ah, professora, eu já sei a resposta! Nossa, a resposta é... Hum, 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 hum... Ai, meu Deus! Muito bonito, dona Naila, tentando passar cola pra sua amiguinha, viu? Isso não pode, tá errado! A resposta certa é... Uh, crianças! Ó, agora chegou a hora do recreio! Êêêê, Jéssica, vamos! Pera aí, Naila, pode ir indo! Ah, não! Eu preciso estudar mais! Ai, Jéssica, eu não quis vir pro recreio, que estranho! É, eu vou brincar! Hum, por que você não foi pro recreio? Eu precisava estudar mais! Muito bem, Nia! Tem que estudar mesmo! Prontinho, meninas! Vamos continuar com a nossa aula! Professora! Sim, Jéssica! Será que a senhora poderia passar mais um teste? Mais um teste? Tá bom, Jéssica, vamos lá! Jéssica, quanto que é 5 mais 5? 5 mais 5, professora? Tá bom! Vamos ver... 1, 2, 3, 4, 5... Mais... 1, 2, 3, 4, 5... É igual a 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10... Ah, professora, essa é muito fácil! 5 mais 5 é igual a 10! Isso mesmo, Jéssica, parabéns! Muito bem, Jéssica! Estou muito orgulhosa de você, viu? Muito obrigada, professora! Ah, mas já ia me esquecendo! Cadê meu presente? É, professora, merece presente! Merece mesmo! Pelo seu esforço, Jéssica! Você vai ganhar essas canetinhas! Muito obrigada, professora! Kit de canetinha! Bom dia! Bom dia! Menina, eu vou ter ela! E você, Jéssica? Tira esse óculos! Ah, bom! Sente lá! Então, crianças, hoje a gente vai estudar sobre as formas geométricas! Vamos lá! Eu fiz uma canetinha de casa para vocês completarem, hein? Querem saber? Ipi! Quem vai responder? Quem vai responder aí pra mim? Ah, professora, você é moleza! Eu, eu! E você, Manuela? Responda aqui! Eu, professora! Tá bom! Hum? O que foi, Manu? É um lixo! Jéssica! Ah, professora! Eu só tava dando uma descontraída! A Manu quer uma pedrosa! Estão de olho aqui, né, meninas? Vou terminar aqui com um de vocês e vão me responder, hein? A Manu resolveu responder! Toma, Manu! Oh, não! O que? Oh, não! Jéssica, aprontando de novo! Mesmo assim, você vai responder, mocinha! Ficou assustando à toa? Responda! Oh! É, é, é! Eu, professora! Eu, não! A senhora tá muito treinada, hein? Presta atenção nos seus alunos! Vai! Vai! Me ajuda! Tchau, 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 tchau! Terminei, professora! Quepe! Que isso? Tá tudo... Apaga! Apaga tudo! Pronto! Oh, não! Que que é isso? Cadê o meu suco? Você pegou meu suco, Jéssica? Eu? Suco? Que suco? Pegou, sim, o meu suco que tava aqui em cima! Eu não tô ficando doida, eu deixei bem aqui! Eu não peguei! Pegou, sim! Não peguei! Pegou, sim! Ei, meninas, que confusão é essa? A Jéssica pegou meu suco, professora! Eu não peguei suco nenhum! Pegou, sim! Quem colocou essas aranhas aqui? Hoje acabou a aula! Que coisa feia! Estou decepcionada com vocês! Espero que amanhã vocês voltem com meninas melhores! Me desculpa, professora! Amanhã eu vou botar outra menina! Me desculpa, Manu! Sim! Aqui o seu suco, Manu! Tchau, professora! Tchau! Mas lembrando, galerinha! A gente sempre tem que ligar os amigos! E não podemos ficar fazendo gracinha! E tem que estudar bastante, hein? Tchau, tchau! Até os próximos vídeos! Beijo no coração de todos vocês! Tchau, amiga! Até amanhã! Tchau, tchau!